e salve salve galera tá piscando tá gravando sempre quis dizer isso ó tá piscando tá gravando agora que eu tô com a gopro dá pra falar né galera tamo aqui na avenida osório de paiva como sempre né sempre tô passando aqui na avenida osório de paiva aí agora tô indo pra casa fui deixar um negócio ali pra um cara ali agora tô voltando pra casa no bom jardim né galera acho que eu vou dar o balão lá pela oscararipe avenida do bom jardim só pra ficar mais longe né que eu tô perto de casa já já eu cheguei em casa nem cinco minutos aí não fazer um vídeo mais rápido mais longo né pois é galera fortaleza capital do estado do ceará é pra quem não me conhece né eu sou o alisson motovlog moro aqui na periferia de fortaleza e exatamente no bairro bom jardim e galera falando assim ó como é como é morar na periferia de fortaleza é bom galera bom bom não é não né e um dos principais problemas que eu acho aqui da periferia é a questão de estrutura você ter comércio e comércio essas coisas por exemplo ó você quer resolver uma coisa no banco não tem aqui no bom jardim banco você tem que ir pra outros bairros e para resolver as coisas galera você tem que muita coisa aqui não tem um bom jardim aí você tem que ir pra outros bairros no centro conjuntos ceará nos bairros vizinhos né banco do brasil caixa econômica não tem aqui no bom jardim uma vez galera eu precisei comprar um jornal um jornal eu precisei rodar cinco quilômetros porque aqui no bairro não tinha uma banca de jornal vocês têm idéia eu quero ser pesado um jornal não é porque eu sou inteligente gosto de ler jornal não é porque eu precisava do negócio que tinha no jornal e aí eu tive que comprar mas é foda mas morar assim na periferia fora a violência né galera aqui o cara me fechando fora a violência aqui né que geralmente na periferia é maior né e aqui o bom jardim é famoso pela violência tá todo meio da rua famoso pela violência não é porque porque muita o pessoal fala que é perigoso né mas é relativo todo bairro aqui de fortaleza é perigoso só que acontece que aqui o bom jardim é muito grande e às vezes um crime acontece uma morte lá no coelho do ceará na divisa um bom jardim o pessoal fala não foi coelho do ceará não foi bom jardim aí morreu lá no siqueira aí não é siqueira é bom jardim moram lá na morre um lá na granja lisboa não morreu no bom jardim a bom jardim fica tendo fama né de lugar perigoso mas é perigoso né mas também não é essas coisas todas não né eu tenho moto aqui nunca fui assaltado aqui no bairro quer dizer ah fui assaltado uma vez quem mora em fortaleza pelo menos uma vez na vida né deve ter sofrido um assalto mas eu tenho moto aqui galera e eu não boto seguro não na minha moto bicho eu tô dizendo que não tem seguro viu é a galera vai querer roubar mas é galera eu não boto seguro em moto não porque não vale a pena eu acho né na minha opinião passando aqui na avenida oscararipe avenida bem conhecida aqui de do bom jardim quer dizer a entrada principal do bom jardim cheio de lombada mas a tenerezinha viu passa por cima das lombadas nem sente pois é galera bom jardim aqui né não é essas coisas todas não viu o que o pessoal fala eu por exemplo eu chego em casa de noite chego de na hora que eu quiser não tenho medo não chegar porque tem bairro né se o pessoal chegar não pode chegar à tarde né corre o risco de morte de assalto eu não chego na hora que eu quero de madrugada de manhã cedo nunca tive problema não ultimamente galera eu tô sem inspiração pra gravar vídeo ó meus vídeos agora estão tudo baldeado misturado passando aqui bem no cruzamento aqui da avenida oscararipe que com com vigílio nogueira a gatinha ali mano droba aqui galera só pra passar lá na praça do bom jardim só pra vocês verem praça de san sicília na verdade passando aqui em frente o abc abc do bom jardim é tipo um projeto circo escola que tem aula de não sei se existe mais mas tinha aula de capoeira karatê eu já estudei um tempo eu fazia capoeira mas depois passei a fazer violão ainda hoje tem um violão lá em casa galera passando aqui em frente a praça do bom jardim praça do bom jardim não praça do santo sicília e também aqui galera na periferia galera é muito carente de de lazer questão de lazer né o bairro aqui só tem essa pracinha ré aqui que não é muito boa né lá se está uma viatura da polícia polícia militar 17 vou dizer o número não né pois é galera agora nós estamos aqui na avenida o que mano vigília Nogueira a gente deu balão aí estão passando de novo nela pois é galera bom jardim não tem essa fama toda de perigo tem essa fama né mas tem muito cidadão aqui de bem por exemplo eu né e já sabe né deixar aquele like rapaz eu não estou ultimamente eu não estou gostando dos meus vídeos não não é mal não eu falo aqui de uma coisa falo de outra tudo misturado bora 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 eu gosto de vídeo assim né o cara o cara tem um assunto aí né desenrolar eu estou que nem o tiozão o tiozão lá de São Paulo motovlog tiozão gravou tá nem aí gravou botou nem é dita gravou só bota no Youtube não tem esse negócio de fazer besteirinha não de edição de falar de assunto né só dando um rolezinho de boa lá em São Paulo espero que vocês gostem desse conteúdo né do meu canal e peço a ajuda de vocês pra me dar dicas aí né pra inspiração né pra gravar novos vídeos sugestões e é isso galera se inscreva no canal deixa aquele like e valeu tamo junto valeu valeu